E toda quarta Maria tá aqui junto comigo trazendo uma receita deliciosa, fazendo uma delícia pra você aí de casa, pra você compartilhar com a família, pra você comer sozinho, não importa né Maria? A Cozinha do Ferreira Maria tá sempre aí junto com a gente e lembrando gente que toda a receita que a gente compartilha aqui com a Cozinha do Ferreira tá lá no site do Ferreira Supermercados, tá? Tem um link lá que você pode acessar e conhecer todas as receitas, o passo a passo e os ingredientes que já ficam lá separadinhos, você só clica lá e os ingredientes vão direitinho lá pro seu carrinho e a gente deixa aí na sua casa. O que a gente vai fazer hoje Maria? É uma sobremesa. Adoro. Na verdade é uma sobremesa bem fácil assim que vai facilitar muito a vida das donas de casa principalmente também. O que quer fazer agora no Natal? Que sobremesa é essa Maria? É uma torta holandesa. Torta holandesa. A torta holandesa na verdade ela é feita e envolvida nesse biscoito e aí ela não é nesse refratório aqui não, nesse descartável não. Você pode fazer, aqui eu tô mostrando como fazer na travessa. Mas aí já fica uma opção pra você empreender né? É uma opção, empreender, fazer em casa também, se quiser fazer numa travessinha de vidro pode também. Pode né? Porque esse biscoito aqui ele vai ao forno. Aí vai assar né? Eu pego esse biscoito, se você não quiser fazer o biscoito. Biscoito Maria normal né? E tritura. E tritura no liquidificador, coloca a manteiga, coloca aqui pra assar e leva ao forno. Pronto Maria. Ó, volto já aqui gente. Deixa eu dar um abraço na minha querida que tá chegando aqui. Dona Eliane lá da Ateliê Sal e Açúcar. Ó, ela sempre traz delícias aqui pra gente. Qual foi o bolo que ela trouxe hoje Eduardo? Qual é Eliane? Minha nossa senhora. Não, ela é dessas né? Abre aí Eduardo, deixa eu mostrar pro pessoal daqui de casa. Daqui de casa é daqui de casa mesmo, eu sou dessa. Dona Eliane, ela arrasa. Ela sempre traz essas delícias pra gente compartilhar. Olha aí ó. Eita, eita mulher. Ó, ó aqui que o Ateliê Sal e Açúcar trouxe também aqui pra deixar o nosso café da manhã ainda mais delicioso. Ela arrasa e quer... Cápsulas de café cremou. Chocolate pra botar no leite quente. Ai não gente, para que meu coração... Ai meu coração não aguenta. Ó, você já pode fazer sua encomenda lá no Ateliê Sal e Açúcar gente. Que ela tá com o cardápio de Natal. Então, inclusive Eliane, você vai ter que vir aqui, né? Pra gente... Pra gente vir fazer uma receita natalina aqui com o pessoal que nos acompanha aí em casa, viu? Tá bom? Já deixei aqui nosso bolo, gente. Doce de leite. Eita, meu Deus do céu. Ai Maria! Hoje o negócio aqui tá daquele jeito, hein? Bolo gostoso, Ateliê Sal e Açúcar. Você ainda vai fazer uma... Tortolandesa, mulher. Eita, meu Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Maria, deixa eu compartilhar os... A receita. Os ingredientes, né? Beijo, Eliane! Ó, tem biscoito maisena. Maisena, ou de leite, qualquer biscoito doce. Enfim, esse é biscoito de maisena, sempre vai ser, né Maria? É impressionante. Isso pra massa, viu gente? Tem três colheres de sopa de manteiga, que é pra fazer essa esfareladinha, né? E a essência de baunilha também fica a gosto, né? Fica a gosto. Pronto, e pro recheio, um pacote de biscoito Calypso. Esse biscoito é tão famoso, gente. Vamos mostrar. Esse biscoito aqui, ó. Ó, gente, esse biscoito aqui, Calypso. Já, já vocês mostram aí. É. Tem de chocolate... Ah, pode escolher, ou de chocolate branco ou de chocolate, né? É, na verdade, é mais tradicional com o outro... Chocolate ao leite. Chocolate ao leite. É. Aí tem uma lata de leite condensado, creme de leite, chantilly batido, que você vai fazer aqui, baunilha e o leite mesmo, líquido normal, né Maria? Bom, gente, tá aí, tá com a receita em mãos, pegou tudo rapidinho. A gente vai compartilhar no nosso Instagram, bora preparar a nossa cozinha com ferreira. Cozinha com ferreira, supermercado, economia com qualidade. Bom, tá aí, a Maria tá dizendo, Stefani, hoje a gente vai fazer aquele pulo do gato, vai ser ser um chantilly, mas não vai deixar de ser delicioso, porque é bom que a gente mostra pro pessoal de casa que pode se reinventar também as receitas, né Maria? O que que a gente começa fazendo? Esse é o biscoito que eu tava mostrando. Ó, o calypso, gente. Pode ser ele escuro também, tá? Ah, gente, esse biscoito é sensacional, a gente come cinco pacotes. Coloca a farofinha. Você já colocou ele aí, como fica pra... E coloca assim, ó. Ah, gente, olha só. Pra ficar a amostra mesmo, dentro que vai ficar o creme, né Maria? E aqui nós vamos fazer o creme. Vamos fazer o creme, tá? Ó, gente, e você já sabe que a gente tá na reta final do aniversário do Ferreira Supermercados, então já prepara aí tudo, prepara o carrinho e prepara a garagem, porque você pode levar o quê? Um carro, zero quilômetro, pode levar moto, iPhone, vale compras aí. Gente, Ferreira preparou realmente um verdadeiro aniversário pra deixar você super feliz, viu? Então, não perde tempo, quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar. E hoje é o quê? Hoje é a quarta, é a nossa tradicional quarta-feira verde, que tem muita promoção lá, esperando por você, com muita economia. Sabe o que a gente preparou? Melancia, 1,48. É a predileta do Rafael José. 1,48 melancia. Tem coco verde, abóbora, repolho e cebola, 1,98. Gente, tá muito bom. Tomate e melão, 2,58. Abacaxi, batata e manga, 2,98. Socorro! A quarta-feira verde é desse jeito. Laranja, 3,28. E ainda tem, ó, beterraba, pimentão, limão, cenoura, banana e polpa mirador, 3,98, gente. E, claro, você que é cliente Clube Ferreira, tem ainda mais chances e mais descontos pra você ganhar. Sefônio, como que eu faço pra ser cliente Clube Ferreira? Baixa o app, tá bom? O app Clube Ferreira, esse quadradinho aí, o QR Code, você aponta a câmera do seu celular, já vai lá, baixa o app, segue as instruções, já se cadastra, faz parte do Clube Ferreira, a cada 100 reais em compras, você informando o seu CPF no caixa, você já ganha o número da sorte, concorre o quê? Além do cashback aí de 500 reais, que você pode levar, você concorre a carro, moto, iPhone, vale compras, é muita coisa, meu amor, é muita coisa, meu amor, é o aniversário, aniversário, quem ganha o presente é você. Ó, vou fazer o creme aqui, tá? O que você colocou aí dentro, Maria? Todos os ingredientes líquidos, leite condensado, creme de leite, coloquei o leite líquido, gema, que é gordura, tá? Precisa de gordura. Quantas gemas? Três gemas. Três gemas, né? Isso, precisa de gordura pra dar a cremosidade, tá, Stefânia? Ah. Então aqui também eu colocaria, ou tem ainda, acho que tem na receita, uma barrinha de chocolate branco. Ah, uma barrinha pra dar aquele... Pra dar aquela cremosidade. Meu Deus do céu, que delícia, que delícia, que delícia. E na parte que é, na parte da ganache, tem uma ganache, né, nós vamos fazer aqui um improviso com chocolate, mas a ganache... O bom é que você tá mostrando que você também pode fazer com o que você tem em casa, em cinza, né, Maria? Eu acho isso super bacana. Fazer com o que você tem em casa. A ganache, ela vem, o quê? A barrinha de chocolate com creme de leite. Barrinha de chocolate com creme de leite. Então, Maria, aguenta aí que já já eu volto, já já a gente mostra a nossa artesã que já tá preparando tudo aí. Maria, deixa eu ver. Aí a gente vai mexendo mesmo até dar aquela engrossada, né? O ponto, ele vai ficar um creme. Ah, então tá bom. Depois a gente já coloca ali. Gente, é uma... É bem fácil. Uma sobremesa bem prática. Que pro final do ano, acho que agrada todo mundo, né, Maria? Agrada todo mundo. Que maravilha. Falando em delícias, a gente tem uma delícia aqui também sendo feita hoje, viu? O programa tá cheio de delícia, viu, Alana? Boia, mesa lindona, com esse bolo aí. Ah, Maria, tá fazendo aqui como é mesmo não, Maria? Esse negócio? A torta holandesa. A torta holandesa, da vez eu esqueço. Já preparo? Parece um mingauzinho, né, Maria? É, é um cremezinho mesmo. Aqui tem leite condensado, creme de leite. Eu coloquei três gemas pra aumentar mais a cremigidade, porque é gordura, né? Só a gema, né? Só a gema. Leite líquido. E aí tem um chocolate branco que entra também, tá bom? Eita! Aí é só mexer direitinho, fazer o creme, pra gente poder colocar na nossa base, que é um biscoito. Ah, que delícia. E em seguida a gente coloca... O chocolate. Você pode ter a opção de colocar o chocolate, o chantilly, pode também, Maria? O chantilly, na verdade, a gente usa ele aqui, pra ficar mais cremoso ainda, tá? O chantilly batido, só que tem que estar gelado pra bater, tá bom? Ah, entendi. Então, aqui, no caso, seria uma ganache, mas aqui a gente improvisou... Improvisou e fez um brigadeirão. Um brigadeirão. Essa Maria arrasa mesmo. Aqui, outra coisa, Stephanie, só rapidinho. É interessante que deixa esfriar pra colocar na base, tá bom? Coloca na base, coloca na geladeira e em seguida coloca aqui o brigadeiro, tá bom? Tá bom, amiga? Ó, já já eu volto, você vai montar lá, né? Tem que deixar esfriar um pouquinho e vai montar, né? Isso. Isso. Obrigado.